Música É difícil resistir a um dos alimentos mais antigos da nossa história. Estudos apontam que o pão tenha surgido há pelo menos 12 mil anos na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muito amargos. Hoje são os campeões de vendas. Esse cheirinho mesmo é do pão novo, né? Aí a gente imagina uma manteiguinha, um requeijão, aí é muito bom. Em época de frio a gente consome mais. José Marcelo é padeiro desde adolescente. Ele é responsável pela produção de 4 mil pães por dia. As máquinas são grandes aliadas ao trabalho de um padeiro moderno. Mas o olhar atento do Marcelo garante um produto fresquinho, macio e na temperatura certa. São colocados no forno aquecido a 240 graus e permanecem por lá durante 10 a 12 minutos. É uma profissão que não falta emprego, né? Não falta emprego. Em Belo Horizonte, eles estão pegando a laço. É uma profissão que trabalha de segunda a segunda, né? Não tem horário fixo. Aí a pessoa não quer pegar a mais pesada e acaba não querendo ficar na panificação, né? Agora pra quem gosta também é ficar na panificação. O trabalho de padeiro não é nada fácil. Para garantir o pão quentinho na mesa do consumidor, eles e elas acordam muito cedo e dedicam horas aos estudos. É muito importante se qualificar para atuar na área de panificação e confeitaria, porque através da participação desses cursos, o profissional tem total capacidade de trazer novas técnicas, novas tendências para o mercado. Tem gostado da profissão padeiro, tem gostado de lidar com alimentos, né? Ele tem que ter a disponibilidade para trabalhar, né? Sábados, domingos, feriados, né? Porque é uma exigência da profissão. Apesar dele ter uma folga por semana, mas ele tem que ter essa disponibilidade. Ele tem que ser uma pessoa, né? Que preocupa muito com a higiene, porque na verdade ele vai manipular alimentos. Então ele tem que ter essa preocupação e ser bem caprichoso e fazer um trabalho bem feito. Por isso, cursos como o de panificação e confeitaria enchem os olhos dos futuros profissionais da panificação. Os alunos têm a oportunidade de unir teoria e prática no preparo de diversos tipos de massas, coberturas e recheios. O curso de panificação e confeitaria do Senai tem cargo horário de até 800 horas. Eu tenho interesse em fazer gastronomia e eu queria, em um curso pequeno, ver se é realmente o que eu queria e eu estou gostando muito. Jefferson é um exemplo de talento e dedicação. Há 11 anos trabalha no ramo da panificação. Começou como aluno no curso de aperfeiçoamento profissional ofertado pelo Senai. Passou por várias etapas de produção de uma padaria e participou de uma Olimpíada Mundial de Panificação na França. Hoje ele ensina o que aprendeu. Trouxe novas metodologias, trouxe maior conhecimento, trouxe um modo diferente de trabalhar com a massa nessa produção. Receitas de croissant, receitas de pães artesanais que fazem lá na França, cremes, recheios que só lá tem. Juliana é formada em psicologia. Ela transformou um talento em um negócio lucrativo. Há um ano criou a marca Le Pan de Joux para os pães artesanais que produz na cozinha da própria casa. Ela aprendeu as primeiras receitas de pães doces e salgados com a família. Mas revela que gosta de inventar recheios e formatos nada convencionais para atrair o cliente. O meu pão é um pão diferente. É um pão que dá trabalho porque ele demanda pesquisa. Se eu quiser fazer o pão de sal, eu faria o pão de sal. Mas é muito simples, todo mundo tem. Então eu busquei outros ingredientes, outros formatos para fazer um pão diferenciado. Os pães, eu acho que dependem da pessoa e dependem do momento, dependem da boca, dependem do hormônio. Mulheres gostam de pães doces, homens gostam de pães mais fortes. Eu acho que é uma alquimia, eu acho que é uma mágica se mexer com um alimento, com o outro e dar uma terceira coisa completamente diferente. Juliana produz 40 pães por dia, que variam de 15 a 25 reais cada, conforme o sabor. Enquanto ela prepara a massa de pão de cerveja preta, ela deixa escapar o segredinho que faz toda a diferença. Chega nesse momento do pão que eu começo a fazer esse pão rezando, amassar o pão rezando. Porque eu acho que o mundo está precisando tanto de boas energias, que eu tento passar uma boa energia com a minha mão, com a minha energia mesmo, energia mecânica. E eu tento fazer como aquele filme, Chocolate, que a Juliette Binoche, ela passava tanto amor para o alimento que as pessoas até choravam. É mais ou menos isso que eu gostaria que as pessoas sentissem. Eu tenho que gostar, eu tenho que ter paciência, é bonito, o resultado final garante, vale a pena, então é muito gostoso. Essa espera, ela é bem recompensada. Realizado, né? Consegui minha casa, carro, consegui tudo, trabalho de planificação. Legenda por Sônia Ruberti